Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com esse gerente querido que está há pouco tempo na nossa cidade, mas já está bem turmado com o pessoal, com a cidade e também com os associados. Isso é muito bom. A Cicrede não precisa fazer muito esforço não para essas coisas, gente. A Cicrede é uma família maravilhosa. Você chega na cidade e logo você já conhece todos e é muito bom. E é uma família que cresce e com uma família muito bonita e com responsabilidade. Tudo bem contigo? Boa tarde, Tamires. Tudo bem? Tudo bem. Já estava com saudades do nosso bate-papo. Hoje é na nossa casa, né? Hoje é na nossa casa. Isso é muito bom. Prazer receber você aqui na agência, né? Nossa associada, nossa parceira de anos aí, né? Anos e anos. Anos e anos e a Cicrede sempre com o mesmo jeitinho humanizado de ser, né? Ai, gente, a Cicrede é muito bom. Você sente em casa? Literalmente. Eu me sinto em casa. Por isso que eu falo. Eu falo isso para o nosso presidente, Jaime Embaço. A Cicrede é a minha família e eu amo poder falar dessa cooperativa grande e maravilhosa e crescendo muito. Constantemente, né? Um pouquinho até nós vamos falar de quantas agências, Paraná, São Paulo e também associados. Fica ligadinho você que é associado. Você vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo como está crescendo. Isso mesmo. Pois é, mês de agosto aconteceu prestação de contas, como sempre, né? Sim. Porque a Cicrede, ela trabalha na transparência. Tudo você fica sabendo o que acontece. Você é associado e não você é associado. Aí que você vê o quanto que é importante você estar na Cicrede, né? Ser um associado. Vamos lá então? Vamos falar como que foi tudo. No mês de agosto, né? O presidente, nós temos como de costume, faz parte da Cicrede, a prestação de contas da avaliação do primeiro semestre, né? Vamos trazer os... É o que eu falei. Transparência. Transparência sempre, trazendo os números, como que a cooperativa está até esse momento. O primeiro semestre foi um semestre muito bom, uma evolução muito boa, né? E trouxemos muitas informações relevantes para os nossos associados que precisam, né? Saber porque eles são donos do negócio. Então faz parte a prestação de contas para manter a transparência. Verdade. Agora, eu sempre falo que a Cicrede, nós passamos por crises políticas, passamos pelo Covid, né? A pandemia, não vou falar nossa porque nossa não é, né? Nunca foi, nunca será. E a Cicrede está crescendo, né? Crescendo constantemente, né? E crescendo, gente. Por isso que eu falo o orgulho de você fazer parte dessa família. E particularmente agora, esse ano, nós completamos 35 anos de Vale do Piquiri. Nossa, já 35 anos. O tempo passa rápido, né? É, passa rápido, mas o gostoso em tudo isso, do passar rápido, com sucesso. Muito, crescimento constante, né? Crescimento constante. Hoje, nós estamos atuando no Paraná e São Paulo. Olha só onde a Vale do Piquiri chegou. É verdade. E ela está na avenida mais importante do país. Isso mesmo, avenida paulista. Avenida paulista. E já que você falou que nós estamos no Paraná, estamos no estado de São Paulo, agora vamos lá. Quantas agências tem em São Paulo hoje? Hoje, em São Paulo, são 43 agências. Olha como cresceu, gente. Como cresceu. E com perspectiva de crescer mais lá em São Paulo ainda. Tem muito espaço, né? Que orgulho, né? E Paraná? 54 agências. É bastante agência. Totalizando aí 97 agências da Vale do Piquiri. E associados? Associados em torno de 210 mil associados. Isso das duas juntas. De todas as agências, né? Gente, para pra pensar o quanto que nós crescemos. Mais de 1.400 colaboradores, de uma forma humanizada, atendendo todos esses associados. Ele falou algo aqui que é muito importante. Colaboradores humanizados. Humanizados. Isso faz a diferença. Temos o atendimento digital, né? Porque faz parte, né? Nós precisamos acompanhar o que o mundo precisa, que é o digital. Mas a Cicred, ela sempre vai prezar pelo atendimento humanizado. Faz toda a diferença, né? Também, eles... Você ter uma pessoa com quem conversar, você ter um gerente para te atender, você ter alguém para te auxiliar financeiramente, né? No teu momento de dúvida, como você vai escolher a melhor forma de guardar o teu dinheiro ou de fazer um investimento, né? E o Cicred hoje, nós temos esse olhar para o nosso associado. Você sabe disso, a gente tem contatos diários aí. E a gente preza muito essa questão do humanizar o atendimento, né? Por mais que tenha as plataformas digitais, faz parte, né? Também precisamos. Temos público para todos os produtos, né? E o humanizado, ele nunca vai perder a essência. Nós não somos um CNPJ, né? Por trás da Cicred, existem pessoas que atendem pessoas. E isso para nós é muito importante. Pois é. Se você chega na Cicred, bom, se você é associado, você já sabe disso. Mas se você está pensando em procurar uma unidade Cicred e se associar, entrar para esta família que está crescendo e é muito forte, escuta bem o que eu ia te falar. Se você chegar a se associar e você quer fazer alguma coisa, você está em dúvida. Não pense duas vezes. Procure um colaborador. Cicred. Ele vai deixar você bem informado de tudo que a Cicred tem para oferecer a você. E você vai ver que em uma semana você vai ficar sabendo de tudo que ela tem para te oferecer. E sempre tem o melhor. Tamires, em relação, quando a gente fala da Cicred e de instituição financeira, nós não pensamos só num produto. Eu posso te contar uma novidade muito legal que o Cicred traz hoje, que é a plataforma Icon. É uma plataforma que atende deficientes auditivos de uma forma simultânea, permitindo que ele tenha uma liberdade financeira. Geralmente, pessoas com essa deficiência, eles sempre vêm acompanhados de um familiar, de um amigo próximo. E o Cicred, pensando na inclusão, de acordo com as ODS, ele traz essa plataforma para dentro das agências, onde essa pessoa com a deficiência, ele tem a liberdade de, no momento, de escolher ou definir algum produto ou tirar alguma dúvida, é uma plataforma que é ao vivo, é um tradutor especializado que vai falar com ele junto com o gerente de negócios para deixar ele muito à vontade em escolher e decidir o que ele precisa. Essa é uma novidade que o Cicred traz, já está acontecendo tem um tempo. Nós temos hoje esse público aqui dentro da agência. Então, vem muito de encontro com, quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente pensar no todo, né? As pessoas com deficiência, elas também têm o direito de ter uma vida financeira dentro da agência. E a Cicred traz isso hoje em parceria com a Icon, que é uma plataforma que atende esse público. Está dentro da agência. Dentro da agência. Agora, essa pessoa, esse profissional, ele fica o tempo todo ou ele se faz presente quando... O atendimento é online. A partir do momento que ele chegou na agência, nós acessamos a ferramenta e automaticamente um tradutor em Libras vai falar com ele, acompanhado do gerente de negócios. Olha só a preocupação da nossa Cicred, do nosso presidente. Isso mesmo. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais, né? Devagarinho. Vai colocar tantas novidades e novidades, eu falo assim, situações que fazem parte do seu dia a dia e que talvez estavam em falta. A inclusão social, né, Tamiris, vem muito de encontro, né? Uma pessoa que pode ter esse acesso à instituição, ter esse diferencial, né? Porque, igual eu te disse no começo, às vezes ele não se sente à vontade de poder falar, porque ele sempre vai ter que vir, teria que vir acompanhado de uma outra pessoa, ou um amigo, ou um familiar, né? E ter essa liberdade de poder ter alguém para atender ele, falando em Libras, simultâneo, um atendimento online, é muito importante. Mas que bom que isso está acontecendo. Já está acontecendo. Gente, então, se você tem uma pessoa em casa, né, com problemas, assim, né, de audição... Pessoas surdas de ouvintes, né? Exatamente. Então, agora nós temos a Cicred, aí, que está aí amparando. Com a plataforma Icon. Com a plataforma Icon. Bom, nós já falamos aí de assuntos importantes. Agora nós vamos falar, é claro, da minha amada poupança premiada, que o nosso presidente, eu já me baseo, fala que é a menina dos meus olhos. A poupança premiada é um produto que faz parte já, né, todos os anos acontece, são sorteios semanais da poupança premiada, né, que está acontecendo de março a dezembro. Então, todos os depósitos que foram realizados de março a dezembro, que vão ser realizados de março a dezembro, já estão concorrendo. São, a cada 100 reais que você deposita na poupança, gera-se um número da sorte, sistemicamente, e você concorre toda semana a sorteios de 5 mil reais. Nossa, din-din, hein? Sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo, né? Só que nós temos a poupança premiada e nós temos o capital premiado também. Bem, você viu só, não só não, duas situações e que você leva vantagem. Não pode que você leva vantagem. No mesmo segmento, a gente também tem o capital premiado, que é a cota parte que o associado tem por fazer parte da Sicred, né? Para se tornar o associado, você deposita o capital social. E para premiar também o capital social da mesma forma. Referente aos sorteios, também isso funciona da seguinte forma. A poupança premiada, ela ocorre do mês de março a dezembro, com sorteios semanais de 5 mil reais. A cada 100 reais depositados, gera-se o número da sorte e são 5 mil reais. O capital premiado também ocorre de março a dezembro, porém, são sorteios de valores maiores, são 10 mil reais e são sorteios mensais. Vai acontecer dessa forma. Dois produtos, duas chances de ganhar e de guardar o teu dinheiro ali na Sicred, com segurança, com rentabilidade, né? Hoje, bom, esse dia já nós entrevistamos o Fernando e falamos, né? Qual o melhor investimento do seu capital? Hoje, se a gente falar de investimentos, a gente abre um leque de opções, né? E a Sicred tem mesmo. A Sicred. Um leque de opções. Para você fazer as suas aplicações e ter bons rendimentos. Quando a gente fala de investimento, Tamires, o que eu gosto de frisar sempre, né? A gente não trabalha com conflito de interesses. Eu vou fazer o teu investimento de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu perfil. Sim. Que é o que a gente comenta, né? A gente analisa o perfil do investidor e dessa forma a gente consegue indicar os melhores produtos para ele, né? É uma segurança. Se você está ganhando, a Sicred também está ganhando. Então, é uma via de mão dupla. E é verdade. Agora, precisou de empréstimo? A Sicred tem para você? Taxas atrativas, taxas de acordo com a tua necessidade, né? Produtos de acordo com a tua necessidade também. Ah, Jorge, eu quero fazer um crédito para comprar um veículo. A gente tem. Jorge, eu quero fazer um consórcio. A gente tem também. Ah, eu estou preocupado ali em fazer um seguro de vida, produção familiar. A gente tem também. E saúde? N opções, né? Verdade. Bom, nós sempre falamos que a Sicred sempre tem muitas novidades e eu gosto, eu sempre procurei divulgar no programa da Tamiris as novidades. E a Sicred tem uma novidade recente mesmo. Novidade porque é novo, né? Já diz o nome. Plano Telemedicina. Fala um pouquinho para a gente. Que legal, né? Olha o Sicred voltando para o atendimento humanizado, preocupado com o associado. Hoje nós trazemos dentro do seu app uma opção de contratar um plano de telemedicina com atendimento 24 horas, prescrição médica, médicos especializados, exames, solicitação de requisições médicas, tudo online, Tamiris. Atestado por atestados médicos, tudo o que você precisar. Tudo o que você precisar. E isso por um pacote de R$29,90. Vai atender as tuas necessidades. Hoje, o que a gente pensa, né? Ah, eu vou numa fila, eu aguardo uma clínica. Não, né? Poderia... Pensando em praticidade. Contratar um plano dentro do seu próprio aplicativo por R$29,90 que atenda as tuas necessidades hoje é mais uma forma de pensar no nosso associado. Você pode contratar, cancelar o plano. Ah, não quero mais o plano. Ótimo, entra na mesma forma que você contratou, você cancela sem dor de cabeça alguma. Mas o objetivo não é cancelar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito mais. Porque o plano oferece soluções que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Ah, eu quero fazer uma consulta nutricional. Vamos lá. Tem nutricionista ali dentro da plataforma. É muito bom, hein? Isso mesmo. Facilita a tua vida. Com certeza. Eu tenho certeza que você ficou ali. Ai, mas é bom mesmo, né? Mas não é associado? E daí? Tem que se associar para contratar o plano. São para associados hoje. E para a pessoa que está ali nos assistindo agora, que está com uma vontade danada de fazer parte desse plano telemedicina. O que ele faz para ser um associado? Fica o convite, né, Tamina? A gente sempre gosta de deixar o Cicred de portas abertas. Certo. Fica o convite. Nós gostamos de deixar o Cicred de portas abertas. Para quem tem interesse em conhecer como que funciona a cooperativa, quais os nossos produtos. Novidades que a gente traz, né? De primeira mão aí, a telemedicina é algo que vem muito de encontro com as nossas necessidades, né? Igual a gente estava falando há pouco no programa. São N produtos, N soluções. E de uma forma humanizada, né? Hoje o mundo migrando para o digital, o Cicred vindo para o humanizado, não deixando de ter o digital, né? É muito fácil você se tornar um associado. Basta encontrar uma das agências. Hoje o Moarama oferece três agências, né? Uma na Avenida Brasil, uma na Avenida Londrina. Temos uma agência dentro do shopping com um horário diferenciado. Olha só, mais um ponto positivo. Ah, eu não tenho, meu horário comercial não me permite. O shopping hoje, ele oferece um atendimento no horário que o shopping vai até as 10 horas. A agência está lá, gerentes de negócios estão lá para te atender com as suas demandas. É flexibilizar o seu horário, né? É estar de acordo com o que você precisa. Então, hoje é só chegar numa agência da Cicred, colocar as suas necessidades que o Cicred vai te dar uma solução, com certeza. Verdade. Quanto que eu preciso para abrir uma conta na Cicred? Tamir, se eu te falar que hoje você consegue abrir uma conta com um real. Hum? Já pensou? Com um real você se torna dono do teu negócio, né? E participa dos lucros igual os outros associados, né? Mas eu tenho certeza que com um real você consegue fazer muita coisa. Vai aplicar muito mais no capital social pensando nos prêmios, pensando numa forma de investir. E que prêmio Cicred sempre é os melhores. Já temos muitos ganhadores aqui no Paraná, né? Paraná, São Paulo, né? Nossa área de atuação é bastante... E você é um pé quente. É, o Moarama a gente tem chance aí de levar esse prêmio, com certeza. É verdade. Algo mais que você queira deixar aí, né? Para as pessoas maravilhosas que estão acompanhando o programa da Tamiris. Vocês associados, cooperados. E você que não é nem associado ainda. Por favor, né? Está na hora, por favor. Tamiris. Vamos, vem pra cá. Agradecer. Hoje eu completo 90 dias aqui no Moarama. Estou muito feliz. O Moarama foi um presente, né? Agradecer o acolhimento que a população teve, a minha acessibilidade às empresas, ao público. Ele é acolhedor, não é? O Moarama é muito acolhedor. E eu já me sinto em casa. Já me sinto um Moaramense. Agradecer os nossos associados que estão aqui diariamente na agência. Agradecer os nossos associados que estão na agência sempre. Dizer que eles podem contar com o nosso apoio. Estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Que eles se sintam em casa. Verdade. Claro que todos os associados, a maioria, vamos falar assim, tem o seu aplicativo lá no seu celular. Mas, mesmo assim, ele gosta de ir na agência. Ah, faz parte, né? Para tomar aquele cafezinho, aquele chazinho. O chazinho da tia Zilda. Da tia Zilda, que está há muitos anos na nossa cooperativa aqui em Moarama. Fez aniversário, 23 anos. É, 23 anos. Fazendo o famoso chazinho e também o nosso café delicioso. Tia Zilda, um beijo para você. Amo você de montão. Não te vi aqui hoje, né? Eu vim na parte da tarde. Mas, muito obrigada. Obrigado também. Para o teu carinho, para a tua atenção. Imagina. A qualquer momento, nós voltaremos com o nosso gerente da Avenida Brasil. Para que ele deixe vocês todos de casa, de todos os lugares, né? Um país bem informado a respeito da nossa cooperativa. Se crede que está crescendo a passos largos. Obrigada. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos mais programa para vocês aí, tem mais entrevistas. Música Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música Música